Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1301 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina A Madre Irena recebe de modo surpreendente muita luz divina quanto a essa obra. Foi ela a primeira que permitiu a realização desses desejos do Senhor. Embora se tenha tornado minha superiora só dois anos depois da revelação, ela foi a primeira a ir comigo quando começou a pintura da imagem. E agora, quando estão sendo impressas algumas coisas sobre a misericórdia divina e estão sendo feitos pequenos santinhos, novamente foi ela quem me acompanhou para cuidar desse assunto. Deus dispôs tudo isso de maneira estranha, porque tudo começou em Vildo. E agora a vontade de Deus dispôs de tal forma as circunstâncias que essa questão veio a ser resolvida em Cracóvia. Sei como essa superiora é agradável a Deus. Vejo como Deus está agindo e tudo quer, tudo e quer, nestes momentos importantes, que eu esteja sob a proteção dela. Agradeço ao Senhor por superiores assim, que vivem o amor e no temor do Senhor. Por isso é que rezo muito por ela, porque foi ela quem teve mais trabalho nessa obra da misericórdia divina. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.